Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz para colocar os atalhos do pacote Office na sua área de trabalho, beleza? Então se liga no vídeo. Você instalou o pacote Office, ele não aparece aqui na área de trabalho, toda vez que você quer abrir um programa do Office, você tem que clicar no menu iniciar, digitar o nome do programa, você quer mudar essa realidade, quer deixar os ícones, os atalhos já na área de trabalho, você vai fazer o seguinte, vai clicar no menu iniciar, vai digitar qualquer programa do Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, nesse nosso exemplo eu vou digitar o Excel, digita Excel para o aplicativo aparecer, o seu aplicativo tem que estar aparecendo do Excel ou do Word, se você escolher o Word, o PowerPoint, aí pessoal, você não vai clicar para abrir, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vai achar uma opção que se chama abrir local do arquivo, botão direito em cima do mouse, aparece esse menu suspenso, você clica em abrir local do arquivo, beleza? Ele vai abrir aqui a pasta onde está o pacote Office, os atalhos do pacote Office, tá? Aí é super simples, você vai fazer o seguinte, você vai escolher qual que você quer, porque você não precisa colocar todos, né? Por exemplo, eu vou colocar os três principais, Excel, Word e PowerPoint, então seleciono aqui o Excel, botão direito do mouse, clico no Excel, não abro, só dou um clique, botão direito do mouse, no Windows 10, Windows 7 já aparece aqui a opção, tá? No Windows 11, você vai clicar aqui, mostrar mais opções, aqui embaixo, e colocar aqui, enviar para, passa o mouse em cima, aparece um menuzinho aqui do lado, você clica, área de trabalho, enviar para, área de trabalho, ele vai criar um atalho, beleza? Aí você faz a mesma coisa aqui, por exemplo, escolhe qual que você quer, né? Nesse caso aqui eu vou colocar o Word, ó, então, a maioria dos Windows mais antigos já aparece aqui, ó, enviar para, no Windows 11 você vem mais uma opção aqui, ó, eu vou mostrar mais opções, enviar para, área de trabalho, e o PowerPoint, vou colocar esses três principais aqui, ó, mostrar mais opções, enviar para, então é só você achar essa opção aqui, pessoal, enviar para, área de trabalho, beleza? Aí, o que que acontece? Você vai vir aqui, eu vou minimizar, já vai aparecer aqui, os atalhos, do que você mandou para, área de trabalho. Eu fiz esse exemplo aqui, pessoal, do, do pacote Office, mas você pode usar essa lógica, para qualquer programa que não apareça aí, na área de trabalho. Também dá para você, por exemplo, ó, vou pegar aqui, o Publish, dá para você clicar, manter clicado, e arrastando, ó, e arrastando, e você vai lá no canto inferior direito, como se você fosse sair da tela, ó, sair da tela, arrasta até o canto inferior direito, como se você fosse tirar o aplicativo da tela, aí ele abre aqui, a área de trabalho, e você solta aí onde você quiser, ó, beleza? Então, também tem essa opção de você ir arrastando. Nesse caso, eu vou deixar somente esses três aqui, o Excel, o Word e o PowerPoint, ok? Espero ter ajudado, pessoal, super simples, botão direito do mouse, e enviar para a área de trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, um forte abraço, falou!